Cuidado! Hoje a decoração está linda! Vamos de carros para o Heitor comemorar os seus dois aninhos! Uma decoração maravilhosa pensada com todo carinho para este momento mágico e especial. As tetas de negas foram convidadas para dar um charme a mais na nossa decoração. E sem falar que é um docinho que todo mundo adora. Todos os carros, as samambaias, uma super tendência que está mega em alta, os demais personagens, cones, as calotas, o número 2, um banquinho, parabéns para o Heitor! Enfim, tudo lindo e mega especial para este dia, mais que especial também na vida desta família linda. O arco desconstruído, enfim, tudo maravilhoso! Vamos ver a decoração como um todo, que sensacional que ficou! Espero que vocês tenham gostado, já se inscrevam no nosso canal, deixem seu joinha, um grande beijo e valeu!